Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Sempre uma delícia poder estar aqui com você, todos os dias conversando sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Obrigadíssima pela sua companhia, obrigada também querido semeador de boas novas, você que tem feito diferença com a sua oração, com a sua contribuição, nos ajudando a estar no ar 24 horas por dia, abençoando vidas e levando o amor de Jesus a tantas pessoas. Que o Senhor, que conhece o coração de todos vocês, possa efetivamente abençoar com graça, paz, misericórdia em todos os dias da sua vida. E essa nossa oração, ela é válida para todos vocês, não apenas semeadores, mas todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça pra Cima. O que a gente faz aqui é sempre com o propósito, com a missão de abençoar você. Obrigada pela sua companhia e pela sua interação conosco através das nossas redes sociais. Que Deus abençoe cada um de vocês. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, um tema que eu acho que eu posso dizer que ele é abençoador. Vamos falar sobre vinculação afetiva, porque o vínculo afetivo, ele é fundamental, importantíssimo no nosso desenvolvimento. Na verdade, especialistas dizem que ele é um passaporte para a nossa independência na vida adulta, quando ele é bem estabelecido. E olha, ele é tão importante que também, os especialistas também afirmam que o vínculo afetivo é o que nos dá o senso da nossa humanidade. Vamos falar sobre o tema hoje? Super gostoso. Começamos com o nosso informativo. Um bebê que conta com uma mãe disponível, pronta para atender as suas necessidades, desenvolve uma relação de confiança com o mundo. O carinho protege. A afirmação é de uma pesquisa que avaliou quase 500 moradores do estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, na infância e depois aos 38 anos. O estudo, publicado pela Universidade de Duke, concluiu que a construção de um vínculo afetivo forte com a mãe contribui não só para diminuir o estresse da criança, como para ajudá-la a desenvolver habilidades para lidar com as pressões da vida adulta. Os pesquisadores verificaram que as crianças cujas mães se mostraram mais afetuosas eram as que apresentavam os menores índices de ansiedade, hostilidade e perturbação geral. E ainda, segundo o estudo americano, as crianças criadas com carinho também desenvolvem melhor suas habilidades. Apresentam uma característica que os psicólogos chamam de resiliência, a capacidade de passar por momentos críticos sem perder o rumo. Pois é, né? Você está vendo? De repente aí você não está conseguindo ter resiliência para uma série de situações. Pode ser porque esteja faltando vinculação afetiva. A gente está falando em crianças, mas muitas vezes nós adultos, quando não nos sentimos recebidos adequadamente num determinado grupo, isso também gera uma insegurança, né? Isso vai deixando a gente assim meio pouco confortável, etc. É impressionante. Vejam, né? Vinculação afetiva, responsável pelo nosso senso de humanidade. Vamos entender o que significa essa história? Para nos ajudar na compreensão do tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Marcela Sandin, ela que é psicóloga, perinatal e educacional. Ela é também especialista em maternidade e fundou o Aprimorar. Vocês vão daqui a pouco entender o que é o Aprimorar. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Celeste, pelo convite. Falar sobre vinculação afetiva, né? Algo que é fundamental no desenvolvimento de todas as pessoas. Exatamente, no ser humano. Do ser humano, né? Coisa boa. Quero apresentar para vocês também a Isabela Meirelles. Isabela é mãe do João Guilherme e da Isadora. Ela fez acompanhamento psicológico durante a gravidez da caçula Isadora e também acompanha o filho João Guilherme em tratamento especializado. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Olá, eu que agradeço. Vir compartilhar com a gente também a sua experiência aí no sentido de desenvolvimento e fortalecimento de vínculos afetivos, né? Verdade. Coisa boa. Obrigada. Completa o nosso time de hoje, a Cássia Regina Furtado. Cássia é mãe adotiva do Natan de 11 anos e ela é também educadora cristã. Que coisa boa. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. E assim, né? Mães adotivas que vão pensar assim, que desenvolvem ou tem, estabelecem muito mais a sua relação pela vinculação afetiva, né? É. É um treino diário. É um treino diário. Filhos adotivos, eles, para se sentirem seguros, eles vão requerer muito mais estabelecimento desse vínculo afetivo? A criança, num contexto geral, ela precisa desse equilíbrio e dessa vinculação constantemente. Não somente os filhos adotivos. É claro que a bagagem que ele traz, né? Dessa gestação é totalmente diferente de uma criança que foi planejada, concebida com muito amor, com afeto. Então, tem diferença. Tem diferença, né? Não é à toa que a gente fala que filho adotivo é filho do coração, né? Filho do coração. Só isso aí já traz esse significado, né? Essa questão da importância da afetividade, né? O que é o vínculo afetivo? Porque a gente diz assim, né? Normalmente, quando a gente começa a falar em criança, a gente fala que o vínculo mãe-filho, ela se estabelece pelo cordão umbilical. Aí, quando você, a criança nasce, você corta o cordão, agora fica por conta do vínculo afetivo. Mas, na gestação, também está acontecendo o vínculo afetivo. Sim, a todo momento. A gestação e a primeira infância são as fases cruciais para esse vínculo trazer benefícios para essa criança, para esse desenvolvimento. E não só para a criança, mas para a mãe também e para o pai também, que troca, né? E a partir dessa troca, uma série de organizações biológicas acabam acontecendo e até favorecendo ou desfavorecendo o desenvolvimento dessas pessoas, né? A gente está vendo aqui, né? Isabela, você buscou acompanhamento psicológico para a tua primogênita, depois você está fazendo acompanhamento também com o teu segundo filho. O que que te fez buscar esse acompanhamento? Vamos falar da primeira, vamos falar da sua caçulinha, a Isadora. O que que te fez buscar esse acompanhamento? Na verdade, o que me fez procurar ajuda foi que eu tive problemas com a primeira gestação. Ah, tá. E assim, por mais que a gente pense que não, a gente tem aquele medo, né? O medo de passar por determinadas situações. Porque eu tive uma gravidez muito tranquila, mas o meu parto foi muito traumático. Aí eu tive que fazer uma cesariana, assim, na verdade não foi às pressas, foi porque eu procurei o médico, e aquela coisa de manda para casa que não está na hora ainda. Então a gente fica com aquele receio. E esse acompanhamento que eu fiz com a Isadora foi muito importante. porque no momento do meu parto, toda aquela insegurança que eu tinha, eu não tinha mais. Na verdade, o teu primeiro filho foi o João e ela foi a segunda, o primogênito é ele. É. E eu procurei, na verdade, eu agradeci muito por ter essa ajuda da Marcela na gravidez da Isadora, porque a gente, eu e minha esposa, a gente tinha aquele receio. A gente queria muito ter o segundo filho, mas a gente tinha medo de passar pelo que a gente passava com o João. E a gente tem ainda hoje, ele faz esse acompanhamento. E a Marcela me ajudou muito a tirar que não é uma regra, né? Que o que a gente tem com o João não é uma regra que eu teria que seguir com a Isadora. E a gente vê que é totalmente diferente. E me ajudou muito para equilibrar essa diferença toda, né? Que tem de um para o outro, né? No todo o desenvolvimento, a minha relação com a Isadora é muito boa, porque também, assim, a Marcela me ajudou muito, né? Nesse processo todo que a gente sabe o que é a maternidade, né? Aham, aham. Tá bom, ela quer, porque eu quero entender o que aconteceu também com o João e o Guilherme, mas antes eu quero ouvir um pouquinho a Cássia, né? Como é que se estabelece, Cássia, como é que se desenvolve o vínculo afetivo? Olha, no início foi bastante complicado, que o bebê, quando ele, você está girando na sua barriga, você já está criando aquele laço, você conversa, você é carinha. E quando ele vem pronto para você em casa, ele não tem vínculo nenhum com você. Você é uma estranha para ele. A sua voz é estranha, o seu corpo é estranho. Então, quando ele chora, no colo da mãe, ele se sente consolado, acarinhado. E no caso do Natan, ele não tinha isso. Ele vinha para o meu colo e continuava chorando. E eu chorava junto com ele, né? Porque eu queria acalmar e eu não conseguia. Então, a gente tentou várias formas, passar leite materno em mim, para ele sentir o cheirinho e ficar quietinho, mas isso não funcionou. E durante duas semanas, a gente insistindo, conversando. Eu falava muito com ele, a minha voz, né? Cantava, cantava muitas musiquinhas para ele. Depois de duas semanas que ele estava em casa, ele começou a vir no meu colo, quando eu estava nervoso, chorando, e ficava quietinho. Aí já começava a esboçar os sorrisinhos. Então, a gente começou a criar aquele vínculo ali. Quando essas coisas começam a acontecer, né? Quando você começa, a criança começa a reconhecer o cheiro, a voz, a pele. Na verdade, está começando a criar o vínculo. O vínculo está sendo estabelecido, né? Com que idade você adotou o Natan? Desde o nascimento. Desde o nascimento. Ai, que bacana, que bacana. Como é que se estabelece esse vínculo afetivo? Investimento emocional. É uma ação. Não é simplesmente falar que ama ou falar sobre o afeto. É você demonstrar em atitudes, diariamente, constantemente, esse afeto que você tem. Aham. Uau. A importância da gente poder estar aqui conversando sobre entender a importância, né? E como é que se estabelece o vínculo afetivo? Porque a gente até vive num tempo onde o tempo todo a gente ouve dizer, né? Não se tem tempo, não se tem tempo, a vida corrida. A gente fala pouco, conversa pouco. A gente parece que vive, mas não convive. Então, a gente tem que entender como é que essa questão desse vínculo, ele pode afetar, né? Afetar as pessoas. A gente não tem tempo para desenvolver o afeto. Depois a gente reclama da frieza do outro. A gente reclama da falta de contato. A gente vai reclamar dessas questões. E aí a gente está dizendo aqui, o vínculo afetivo, ele é o que dá equilíbrio às pessoas? Sim. Equilíbrio, como você bem disse, senso de humanidade, empatia, resiliência. São vários os benefícios que vêm com o vínculo afetivo. Aham. Eu fico assim, me chama a atenção essa afirmação de que é o vínculo afetivo que estabelece ou que nos dá esse senso da humanidade. Da humanidade. É muito forte esse negócio, né? Porque os animais, eles também têm. A gente percebe que existe o afeto, né? Existe essa afetividade. Mas por que a gente traz essa afirmação de que é o que nos dá o senso da humanidade? Organicamente, como eu havia falado, existe uma série de composições químicas, orgânicas, que acabam potencializando a vinculação. E a vinculação em si acaba também desenvolvendo outras séries de questões no ser humano. E a partir desse momento, por exemplo, uma mãe que fica estressada durante a gestação, pegar o exemplo da gestação, ela acaba levando para o bebê o excesso do cortisol, né? É, ultrapassa a barreira pela centária, a criança muitas vezes nasce irritadiça, mais chorosa, né? No mundo animal, de uma maneira geral, quando a leoa, por exemplo, vê o seu filhote, ela vai até ele, ela lambe o filhote, ela demonstra dentro da parte natural deles, esse tipo de carinho, digamos assim. Mas no ser humano existe uma coisa que diferencia tudo, o querer e o poder, né? Às vezes eu posso e eu não consigo entender o porquê que eu não faço e isso distancia. Verdade, né? E às vezes quando a gente faz no reino animal, entre os bichos, né? Porque também nós somos do reino animal, na verdade, essa mãe, ela naturalmente busca o filho, ela vai fazer essas questões, né? Do acariciar das diferentes formas. Já o ser humano nem sempre, né? As suas, muitas vezes, as suas pressões, o seu próprio sentimento. A sua própria história de vida. A história de vida criam barreiras ou trazem impedimentos que bloqueiam, e bloqueiam de verdade. É um pouco do que aconteceu com você, né? Na hora do medo de um novo filho, pela história que já vinha do primeiro filho, né? Do que aconteceu com o primeiro filho. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo. Vou dar minha paradinha e eu volto querendo entender um pouquinho. Primeiro, eu quero entender o que é o aprimorar, porque ele vai nos ajudar a entender um pouco para frente. E aí, eu quero entender a história do João, tá? A história do João. Vamos para o intervalo. Hoje aqui falando sobre a afetividade, sobre vínculo afetivo, né? Um elemento super importante no nosso equilíbrio total. Adultos bem equilibrados, eles certamente tiveram um vínculo afetivo bem estabelecido na infância. Quando esse vínculo não se estabelece lá, a criança, o adulto, pode ter efetivamente sequelas para o resto da vida. Claro que sempre com acompanhamento especializado, a gente pode corrigir o rumo dessa prosa, né? Porque os psicólogos estão aí, o pessoal da área médica está aí para nos ajudar nessa questão. Mas quanto mais cedo esse vínculo foi estabelecido e construído, mais firmes, mais estáveis, mais fortes serão os jovens, os adultos e mundo afora. É interessante porque hoje em dia a gente vê, e a gente vê às vezes os pirralhos, a garotada que está na rua, né? E a gente tem medo dessas crianças. E a gente vê crianças, às vezes, tirando a vida de outras pessoas com a maior frieza, né? Com a maior frieza. É como se essa humanidade, ela efetivamente estivesse fugindo, né? Estivesse fugindo. Será que a falta de vinculação, a falta de afetividade é um fato que afeta essas crianças? O que você acha? Afeta sim, porque ele não aprendeu o amor. Primeira coisa, né? Porque o amor a gente aprende. A gente aprende a amar o outro, até aquele desconhecido. A gente aprende a amar. E quando você não ama, tanto faz. Se você vai tirar a vida, se você vai roubar aquilo. Porque para ele não faz diferença. Ele não tem sentimento por outras pessoas. Porque nunca recebeu, não sabe o que é isso. Ele não recebeu, ele não sabe dar aquilo que ele não tem. E isso que a gente vê, assim, não consegue entender certas atitudes de algumas pessoas. Como um ser humano age assim? A gente não conhece a história desse ser humano. A gente, às vezes, é muito rápido em julgar, né? Mas não para para pensar, não para para entender essa questão. O que é o aprimorar? O aprimorar é um espaço voltado para atendimento pré-natal psicológico, para as gestantes, para as futuras famílias. Então, dentro desse atendimento, eu trabalho a vinculação afetiva, através do toque, através do olhar e outras inúmeras ferramentas para desenvolver essa vinculação e esse senso de humanidade. E a saúde emocional das gestantes e das famílias também. Você faz parte do aprimorar, não é isso? Sim. O que aconteceu, teu primeiro contato? O que aconteceu com o João? Por que você faz acompanhamento com ele? Sim, a minha gravidez foi muito tranquila, né? Eu não tive nenhum problema. Mas na hora do parto, eu não tive dilatação suficiente. E os médicos não souberam identificar que eu já estava em trabalho de parto. Porque a dilatação não quer dizer que você não entrou. E me mandaram para casa. E eu com aquela angústia toda, que a gente sabe que... Eu acho que tem que ter esse olhar diferenciado do profissional da saúde. E eu falava que estava com dor, mas é aquela coisa... Não acreditando na nossa dor, não acreditando no que a gente está falando. Eu acho que tudo é um exagero. E eu fui para casa e passei aquela noite toda, aquele dia, aquela madrugada toda, naquele sofrimento todo de dor. E eu sabia que o que eu estava sentindo, meu filho também estava sentindo. E quando eu voltei para a maternidade, meu filho já tinha entrado em sofrimento fetal. Aí, a princípio, o feto já estava morto, né? Que foi o que foi passado para a minha mãe e para o meu esposo. E eu não sabia, né? Mas eu sabia que ia dar tudo certo, que a gente sente, né? Aí meu filho nasceu e foi para a UTI. Aí vai para a UTI, aquela informação muito desencontrada, é porque ele deu as primeiras informações, é porque ele tinha dificuldade de respirar sozinho. Só que eu já tinha percebido que ele não tinha chorado, né? E eu, naquela angústia toda, a gente faz aquela... A gente idealiza o nosso parto, né? Aquela coisa... Eu queria uma coisa humanizada, eu queria um parto natural. Eu nem vi meu filho. Foi cesariana? Foi, teve que ser cesariana. E para mim, isso foi ruim, para mim. Aí depois eu fiquei em um hospital que eles queriam me mandar para casa, só que, graças a Deus, eu tinha conhecimento de lei. Eu falei, não, eu não vou para casa porque eu tenho um documento que me protege, vocês têm que ter um ambiente para mim. Aí eu consegui, com muito custo, ficar no hospital, porque eu morava em Campo Grande e meu filho nasceu em Benfica. Imagina, ficar nessa viagem toda, eu ia para lá, nem que eu tivesse que dormir no portão. Mas eu consegui um espaço para mim lá. E foi sofrido porque eu fiquei sozinha. Eu fiquei sem meu esposo, eu fiquei sem a minha mãe, porque a gente idealiza o quê? A nossa mãe cuidar da gente, o nosso esposo, né? E ele ainda falava assim, eu vou pegar ele de madrugada para você, para você amamentar, você não vai precisar levantar. E eu não tinha isso. Eu fiquei num quarto ao lado da UTI, eu escutava meu filho chorar, eu levantava da cama e ia para lá. Então, assim, o cuidado, eu que fazia. Eu só não fazia medicação, essas coisas, mas banho. Eu estava, assim, a todo momento eu ficava ao lado da incubadora com ele. Foi uma coisa que eu exigi, por quê? Porque não me tiraram isso. Ele sabia que eu estava ao lado dele 24 horas. E a criança sabe. A criança sabe, né? E eu acho que isso ajudou muito na recuperação dele. Porque ele ficou 10 dias na UTI. Uau. Meu filho não fez nem antibiótico. Aí a pediatra até falava assim, ele só vai fazer o remédio para gases porque ele é guloso. Porque na amamentação ele é muito afobado, ele engoliu o ar, né? Então, assim, eu acho que se eu não estivesse com ele nesse momento todo, assim, constantemente com ele, ele poderia ter ficado meses na UTI. E aí agora ele vem fazendo acompanhamento, lógico, porque foi um parto traumático. E ele vem fazendo acompanhamento psicológico necessário. E nesse tipo de acompanhamento também aí se cuidando das questões emocionais, óbvio, dessa criança que no momento de parto ele tem um sofrimento extremo. E aí quando foi na segunda filha você estava apavorada, estava traumatizada. Aí bate aquele medo, né? Aí, não é... A gente, inconscientemente, a gente tem isso com a gente. Somos humanos. É. E esse acompanhamento me ajudou muito. Porque a Marcela sempre falava assim, para minha filha ficar bem, eu precisava estar bem. Que eu não poderia passar segurança para ela se eu estivesse insegura. E você estava? Eu estou muito insegura. Mas assim, depois que ela nasceu, assim, durante o tempo que eu fiquei com a Marcela, ela foi muito bom. Porque hoje eu vejo que ela é uma criança segura graças a esse acompanhamento que eu fiz. Você tinha medo dela? Você tinha, você de alguma forma, tinha assim, até medo que ela nascesse? Tinha algum processo de rejeição? Não, rejeição não. Eu tinha medo que ela nasce, que ela, assim, no mundo exterior ela passasse por tudo aquilo que o irmão passou. Né? Porque ele hoje, ele tem as sequelas do parto. Aham. Não é só porque aquele trauma, daquele sofrimento fetal. Ele tem, ele teve falta de oxigenação. Então, tudo isso causou alguns problemas para ele. Claro. Então, a gente fica com medo de passar por tudo isso de novo. A gente se sente culpada, né? Eu me sentia muito culpada pelo que ele passou. Mas, na verdade, eu não tive culpa nenhuma. Por que que essa, o estabelecimento da vinculação afetiva, ele é mais importante na criança? Porque a vinculação afetiva é como se fosse uma capa protetora dos neurônios. Então, se a todo momento a criança está em desenvolvimento, se não houver essa capa protetora, o que que acontece? Igual uma grande fiação, entra em curto. E questões, tanto cognitivas, quanto emocionais e psicológicas, podem ser desencadeadas. Então, a vinculação afetiva não é somente para você ter a empatia de repente, mas é para você poder proteger todo esse desenvolvimento infantil. Aham. Começar a ensinar a amar, né? Exatamente. Começar, e por isso que a gente fala, né, do senso de humanidade. É porque você vai começando a mostrar o que que é ser gente, né? O que que é essa questão do amor, o que que é você se sentir protegido, o que que é você saber que tem alguém ali que está disposto. Como a gente, como Deus faz com a gente, né? Como Deus faz com a gente. A gente sabe que é... É maravilhoso. Ele nos ama e é porque ele nos ama que a gente tem proteção garantida, né? Que a gente tem proteção garantida. E a gente precisa disso para crescer em plenitude, para ser um ser humano integral, né? Como é que a gente desenvolve essa questão do... Desse vínculo afetivo. Como é que... O que que você fez para conseguir desenvolver... Você já deu algumas dicas aí de... Põe o leite, né? Ah, tal, cria algo, né? Para poder a criança perceber você. Mas como é que a gente pode desenvolver esse vínculo afetivo com as pessoas, né? Quando você adota um filho, uma necessidade extrema de que isso seja efetivamente construído. Então, uso você para nos ajudar a entender de uma forma mais prática como é... O que que você fez e que pode servir para todo mundo? No início, assim, a nossa maior preocupação era contar para ele que ele foi adotado. Para que ele não descobrisse, assim, de uma maneira traumática que isso aconteceu. E quando ele chegou, depois dessas primeiras fases, assim, difíceis, né? De lidar com o bebê também não é fácil, né? Você não vem com um manualzinho lá de como troca a fralda, tá chorando por quê e tal. A gente começou a contar histórias bíblicas para ele. E a história que eu escolhi para contar era de Ana e Samuel. Que Ana orava ao Senhor pedindo a Deus um bebê, um filho. E que ela chorava diante de Deus. Aí eu comecei a fazer uma analogia com ele ao longo dos anos. Que eu era Ana, que eu orava 12 anos esperando por ele. E que Natan significava presente de Deus. Que ele era o meu presente. Assim como Samuel foi presente para Ana. E quando ele tinha dois anos, mais ou menos um ano e nove meses. Ele parou e falou assim, eu sou seu presentão? E eu pude entender que ele estava já assimilando aquela questão. Aí foi quando eu comecei a contar a história dele. Que a mãe dele abriu mão dele. Porque ela não teria condições de criá-lo. Mas que eu amava tanto. Que os bebês são gerados na barriga. Mas que ele foi gerado no meu coração. Que uma gestação leva nove meses. O dele levou 12 anos. E eu fui fazendo essas analogias com ele. E ele foi entendendo. Foi entendendo. Até que nos trabalhinhos escolares ele botava. Quem você ama de montão? A mamãe. Quem você ama? Quem é esse melhor amigo? O papai. Então ele foi. E o meu marido também sempre junto. Nas horas das histórias. Quando não era eu, era ele. E sempre colocando isso com ele. E também pedindo sempre a Deus. A gente chorava muito pedindo a Deus. Que ele não tivesse sequelas. Dessa falta de vínculo afetivo na gestação. E a gente pediu muito ao Senhor mesmo. Sabedoria para lidar com isso. Eu creio que a gente está indo no caminho certo. Que coisa boa. Que coisa boa. Como é que a gente faz? Tecnicamente. Você que é especialista nessa história. Eu estou aqui admirando a maneira dela falar. Porque ela passa no olhar dela. Como foi cada passo a passo. E a vinculação não é só estabelecida. A partir da fala. Ela, todo o contato que você faz com a criança. Ainda que você não seja a mãe biológica da criança. Como você bem disse. Foi gerada no coração. Teve o toque. Teve o olhar. Teve o tempo separado. Reservado para contar essa história. Então houve um investimento. De afeto. E esse investimento. E essas técnicas, digamos assim. Que todos nós temos na mão. São fundamentais para a vinculação afetiva. É interessante, né? Porque do que você está colocando. A gente vê muitas vezes. As pessoas falam. Ah, os filhos sempre são mais apegados com a mãe. Filhos são da mãe. Parece que essa vinculação. Ela se estabelece muito mais com a mãe. Porque talvez a mãe. Nos primeiros dias. Nos primeiros tempos da criança. Ela está muito mais próxima. Ela tem muito mais esse contato físico. A criança vai crescendo na hora de dormir. Quem é que vai lá deitar. Para contar historinha. Para fazer cafuné. Normalmente a mãe. O que não impede o pai de fazer. Não. Muito pelo contrário. E a gente vê que muitos pais. Eles já estão entendendo essa história. E para poder estabelecer. E fortalecer os seus vínculos afetivos com seus filhos. Eles já começam a entender. Que esse contato físico. Essa proximidade. Essa coisa de jogar a conversa fora. Essa coisa de acariciar. É fundamental. E isso é que vai trazendo para a gente. Nessa proximidade. E o desenvolvimento efetivamente da afetividade. E nos fazendo entender. Física, psicologicamente. Que somos queridos. Que somos amados. E impressionante. Como isso faz diferença. Na vida de qualquer pessoa. Na vida de qualquer pessoa. Eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma novidade para você. Porque você vive isso. E você sabe como é importante. A gente ser amado. A gente ser querido. Agora. Muitas vezes a gente sabe das coisas. Mas não realiza na mente. A importância dessas coisas. A importância dessas questões. E hoje a gente está falando aqui. Sobre vinculação afetiva. Para que você realize na sua mente a importância. E se de repente você não está demonstrando afeto. Não estou mais nem aqui me prendendo a idade. Demonstre. Demonstre. Porque isso faz toda a diferença. Vamos para o intervalo. Pois é. Muitas vezes a gente tem ouvido falar na importância do abraço. O abraço é um toque. Um tipo de toque. Toque positivo. Toque do... Tem que esclarecer. Aliás. Se você tem esse toque. Pode exercitá-lo. Porque a gente abraçar as pessoas. É bem bacana. E como é que é o comentário que você estava fazendo aqui com a gente? Cada vez mais que você tem o toque, né? Esse toque firme. Não carícia. Toque, né? Cada vez mais tempo que você utiliza. Você produz no organismo da pessoa que está recebendo. Como no seu próprio ocitocina. Que é um dos hormônios responsáveis pelo amor. Pela empatia. Então é comprovado neurocientificamente. Não só é comprovado da boca para fora. Digamos assim. Existe uma composição orgânica que fundamenta isso. Pois é. E é o que a gente está falando aqui. A gente está falando na questão da vinculação afetiva. Porque é a ciência que comprova que estabelecer vínculos afetivos. Isso é da maior estrutura para as pessoas. Porque nós somos corpo, alma, espírito, né? Nós temos uma estrutura física, uma estrutura psicológica, né? E essa vinculação afetiva, ela vai exatamente nos dar estrutura psicológica, emocional, afetiva. Essa questão toda, né? Isabela, você, o teu marido participou de todos esses momentos. Você hoje faz um acompanhamento, né? Também aí com a tua filha mais nova. Você acha que ela percebeu, que ela sentiu alguma vez esse receio que você teve da vinda dela? E da chegada dela? E que isso te levou a ter que cuidar dessa história? Olha, a primeira pergunta. O meu esposo, ele é muito participativo. A Marcela sabe. Ele é aquele marido que está comigo em todos os momentos. Tanto que ele está aqui fora com a Isadora. Ele, desde o meu filho, ele sempre tinha esse medo. Porque ele falava assim, eu não recebi muita coisa. Mas aí o vínculo que nós dois criamos, porque o vínculo afetivo a gente não é necessariamente familiar. Então, a gente era amigo. Depois, nós nos tornamos namorados e nos casamos. Então, ele falou assim, eu aprendi isso, muita coisa com você. Então, assim, é importante essa presença do pai. O meu esposo, ele é um pai de verdade. Muito presente. Ele me ajuda em tudo. Tanto no tratamento do João, quanto com a Isadora. Aí a Marcela falava, chantala, do toque. Aí ela falava assim, a diferença da carícia para a diferença para o toque firme. Sempre para a criança se sentir segura. Porque ela me dizia que poderia trazer trauma para a criança. Essa coisa da carícia é muito leve. É um toque firme. Você pega, você... A criança sentir firmeza no toque. Não faz uma carícia assim. É uma coisa mais para mostrar segurança. O toque, né? Então, eu falava isso com ele. Aí ele... Tudo que a Marcela conversava comigo, eu passava para ele. E isso ajudou muito. E a Isadora, eu tenho certeza que ela não percebeu essa minha insegurança. Porque é muito importante essas informações que eu tive. Porque eu poderia estar causando na minha filha coisas muito ruins se eu tivesse com aquela bagagem do João. Não tivesse essa segurança que a gente tem. E é nítida. Que ela é amada, assim. Ela foi muito desejada por nós. Mas não só ter o desejo de ter outro filho é o suficiente, né? Porque foi o que eu falo. Se eu tivesse com aquela insegurança que eu tive, eu estava durante a gravidez. Poderia trazer danos para ela. Porque a gente sabe que causa dano. Aham, verdade. E assim, ela... Verdade. A adoção. Você tem filhos além do... Natan. Natan? Eu perdi. Passei por duas gravidez e perdi. Aham. E o Natan, ele não veio como uma substituição, algo assim. Que a gente, desde namorados, a gente já pensava em adoção. Aham. Só que a gente imaginava assim, vamos gerar um... Uma menina. Vamos adotar um menino. Vamos gerar um menino. Vamos adotar uma menina. E acabou que o Natan veio dessa forma especial, né? Sendo adotado e não é menos filho, por isso, né? A gente sempre fala isso para ele. E o teu marido, ele se envolve nessa questão dos cuidados? Ele... Ele... Vocês têm a preocupação de estabelecer essa vinculação afetiva? Tanto você quanto o teu marido? Sim, ele se envolveu assim, desde o princípio que foi ele que encontrou a pessoa para a adoção do Natan, né? Legal. E ele queria fazer tudo sozinho, mas ele teve medo de eu depois esganar ele, né? Porque a casa de decoração de quarto, aquelas mimuzinhas que mulher gosta de fazer, mas ele me contou. E a gente começou a participar do finalzinho do pré-natal dela. E quando o Natan chegou, ele assim, ele absorveu. Ele que deu os primeiros banhos, ele que trocava a roupa. Como ele não mamava no seio, era fácil, né? Ele dava o mamar também durante a madrugada. E como ele só trabalhava na parte da tarde para a noite, ele ficava a manhã inteira com o Natan. Então, a primeira palavra que o Natan falou foi papai. Foi papai. E assim, depois ele começou a viajar bastante por causa do trabalho. Então, a gente estipulou um dia de folga dele, que ele passasse o dia todo com o Natan sem interferência nenhuma minha. Porque por causa das viagens, ele acabou ficando mais ligado a mim. E por causa disso, a gente criou o dia do papai. E eles passam até hoje, mesmo não viajando tanto, eles têm o dia deles juntos, sozinhos. Que eu não interfiro em nada. Que coisa boa. Não, mas isso é muito importante mesmo, né? Isso é muito importante. E como é que esse vínculo afetivo, ele se rompe? Porque às vezes você estabelece todo o vínculo afetivo, mas alguma coisa acontece que ele se rompe. O que pode romper o vínculo afetivo? Se o vínculo afetivo, ele cada vez mais que existe o investimento, ele é estimulado, a ausência desse investimento afetivo faz com que ele se rompa. Então, por exemplo, mães que ficam constantemente no celular e a criança está ali ao lado, chamando a mãe, ou chamando o pai, ou seu cuidador principal. O vínculo não está acontecendo. O olho no olho não está acontecendo. Aquele adolescente, por exemplo, que chega, mãe, deixa eu te contar o que aconteceu hoje. Depois você me fala. Esses são exemplos básicos, mas muito mais do que isso, quando você não investe emocionalmente, em tempo, em qualidade de tempo e comunicação naquela pessoa que está ali na sua frente. Perfeito. Gente, eu queria que vocês vissem um vídeo, que ele é muito especial, um vídeo forte, e que tem tudo a ver com essa questão da vinculação afetiva. A gente fala e a gente vê. Roda o vídeo. Eu lembro que, como você faz, me decidi saber, me responde sobre o que o amor foi. Então, por muito tempo, eu pensava que o amor fossem suposto a sentir. E eu tortei todos os que eu amo. E eu meia a quantidade de amor por como bom um todo. E o quanto tempo 심ou que alguém poderia ter de mim. E não foi até que eu comecei a prisão em um ambiente devoid de amor que eu comecei a ter um sort de entendimento sobre o que é realmente era e não era. E eu meti alguém e ela me deu a real insight into what love was because she saw past my condition and the fact that I was in prison with a life sentence for murder and not only for murder but for doing the worst kind of murder that a man can do murdering a woman and a child and it was Agnes the mother and grandmother of Patricia and Chris the woman and child that I murdered who gave me my best lesson about love because by all rights she should hate me but she didn't and and over the course of time and through the journey that we took that's been pretty amazing she gave me love and she taught me what it was and she taught me what a lack of love can cause and 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 E a gente muitas vezes não conhece a história, o que está por trás de uma vida e que pode fazer diferença. Posso fazer uma pontuação sobre o vídeo? Claro, por favor. Ele coloca assim, uma das primeiras falas dele, ela me mostrou o que é o amor e não foi ela me disse o que era. Ação, se comprometer em passar para o outro através de atitudes, o que significa isso? A gente muitas vezes fala isso, o nosso comportamento, a nossa ação, a nossa atitude fala muito mais do que mil palavras. Com certeza. E a nossa atitude, ela será muito mais decisiva no estabelecimento dos vínculos afetivos do que as nossas palavras. E a atitude significa também a gente buscar ajuda, quando a gente precisa, quando a gente precisa vencer barreiras e não achar que a gente pode resolver tudo sozinho. É buscar ajuda, é uma atitude de coragem, é uma atitude de amor, de verdade. Se for necessário, busque ajuda. Vamos para o intervalo. A gente está aqui o tempo todo conversando sobre essa questão do relacionamento afetivo, falamos muito mais da relação pais e filhos, mas na verdade, esse vínculo afetivo, ele também se estabelece entre amigos, ele também se estabelece entre marido e mulher. Na verdade, necessariamente, casamentos se tornam mais fortes e mais profícuos quando se consegue estabelecer o vínculo afetivo. Não é isso, doutora? De fato, quando você consegue passar para o seu companheiro ou para a sua companheira ou para os seus amigos, que o contato que você está tendo com ele é de qualidade, é de investimento, esse vínculo se torna cada vez mais forte, cada vez mais intenso e saudável também. Relacionamentos, eu como terapeuta vejo acontecer que alguns relacionamentos são finalizados, interrompidos pela falta de vínculo que existe. É claro que cada qual vai levar uma bagagem sobre o vínculo que recebeu da mãe, do pai, que viu acontecer no relacionamento dos pais ou até mesmo de outros amigos e quando chega no próprio relacionamento não consegue dar continuidade. Mas existem formas de estimular essa vinculação, contato olho no olho, você validar a pessoa, falar tudo aquilo de positivo, de importante que aquela pessoa faz. Colocar as coisas que estão incomodando, falar das coisas que incomodam, como isso ajuda no estabelecimento de vínculos saudáveis. Com certeza. Com certeza. Ajudam com relação a essa questão de vínculos saudáveis. E quando a gente, como que a gente pode perceber que uma pessoa, quais são os sinais, os sintomas que a gente pode perceber que uma pessoa, ela está com problema nessa área, que falta afeto na vida dessa pessoa? A opinião de vocês, não especialistas? Eu acredito que assim, a forma dele se expressar até com você, a forma dele te tratar. Quando você lida, eu lido com muitas crianças na igreja, né? Como educadora cristã, eu lido muito com isso. Eu vejo assim, crianças muito carentes, algumas muito carentes, que se você faz um carinho, ela deita no seu colo e se aconchega. E outras já têm um outro tipo de reação, ela é totalmente arredia, ela quer se afastar, ela não aceita, nem que você coloque uma mão no ombro dela, ela faz assim. Então, assim, eu percebo em algumas crianças ao longo desse, do meu ministério de educadora, que tem esse tipo de... você percebe, aí você vai estudar a história dessa criança, que é muito fácil. Eu falo assim, nossa, que criança difícil. Ai, vem pra cá pra atrapalhar o culto infantil, vem pra cá pra atrapalhar o convívio dos irmãos na igreja. Mas eu não sei da história daquela criança. Essa criança está precisando muito mais atenção. Às vezes ela está gritando por socorro. E a gente não sabe. Em alguns momentos, nem são os pais que fazem a vinculação. Eu trabalho, por exemplo, numa escola, e nessa escola eu desenvolvo a vinculação afetiva com os profissionais e as próprias crianças, né? Então você percebe o quanto é saudável a relação professor-educador com aquela criança ou adolescente. Uma pessoa que não seja do círculo comum de uma criança ou de um adulto, ela pode provocar o restabelecimento da afetividade? Pode. Até porque quando a criança está mais segura por ter recebido afeto, ela vai levar isso pra casa. E a família pode estranhar. Vai chegar à escola, por exemplo, né? Chegou à escola. E na escola vai ser trabalhado da mesma forma que foi com a criança. É isso aí. O que significa que todos nós podemos ser agentes de amor. E podemos ser aquele elo de ligação, né? Em quebrar um círculo vicioso de falta de amor e trazer o restabelecimento de um círculo virtuoso de amor em cada uma das pessoas. Gente, olha que papo gostoso. Que coisa importante da gente falar. Muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Um tchauzinho de vocês pro nosso telespectador. Palavra final. E eu vou começar com você. Aqui o nosso personagem principal de hoje. Assim, a gente só dá aquilo que a gente recebe. Foi muito dito isso. E a gente tem que fazer a diferença. Mesmo que você não tenha recebido o afeto da sua família, dos seus pais, isso não quer dizer que você não possa receber isso de terceiros, de amigos, né? Ou no caso de companheiro, namorado. E a gente tem que fazer a diferença. O mais importante é a gente quebrar esse círculo de não transmitir aquilo. Porque isso não é uma coisa que só a família passa pra gente. Isso pode ser passado... Por exemplo, a Marcela me passou muito isso. Apesar de que a gente, na minha família, a gente tem muito isso. Eu acho que a mãe que eu sou hoje foi graças à mãe que eu tive. Porque ela sempre passou muito isso pra gente. E a gente tem que fazer a diferença. Bacana. E sempre buscar ajuda, né? É isso aí. E é isso. Nada muda se a gente não mudar, né? A gente pode sempre ser esse agente de mudança, esse agente de transformação da sociedade. Seu tchauzinho, rapidinho. É essa questão mesmo de você investir tempo, né? Investir. Hoje a gente vive num mundo muito corrido. É muito fácil a gente se perder no meio desse mundo. E nem que seja nas duas últimas horas da noite, lá de sete ou nove da noite, mas você investir tempo no seu filho. Você não está perdendo o tempo. Você está investindo o tempo nele. Com certeza está ganhando, né? E o tempo de qualidade, ele é fundamental. Quando você está ali, você está mesmo, né? Está presente você fazer essa diferença. E o meu tchau. É. O meu tchau é que vocês possam hoje, agora, nesse exato momento, falar eu te amo pra pessoa que está ao seu lado. Seja seu filho, seu esposo, sua esposa. Fica essa... É isso aí, né? Às vezes a gente diz assim, não, mas ele já sabe, ela já sabe, não precisa falar. Dá aquele abraço apertado, um beijo carinhoso e continua falando diariamente. É isso aí. Por mais que você ache que já saiba, quando você ouve, fortalece, né? Com certeza. Fortalece. Amo vocês. Também amo vocês. E amei conversar com vocês no programa de hoje. Obrigadíssima pela presença de cada um aqui. Obrigada. E obrigada a você também. Você, querido telespectador, saiba que também nós amamos você e oramos por você todos os dias. Que Deus abençoe cada um. Termina o programa com Sarando a Terra é Ferida, cantando pra gente. Paz. Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia é um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra minha vontade, estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer. Não posso mais querer essa vida. Não posso mais viver. Preciso morrer, 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 morrer. Morrer, morrer, morrer. Pra viver, morrer, 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 morrer. Todo dia é um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra minha vontade, estou tentando matar a minha carne. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.